É a maior rede do Piauí, né? Crescendo muito em outros estados aqui, porque o que eu recebo de mensagens de Belém do Pará, do Rio Grande do Norte, de Tocantins, Araguaína, Ceará, é muito grande. A gente tem muitos seguidores lá, mandam foto, participaram do nosso aniversário agora, mandando dicas e receitas. Ou seja, é muito bom ver a gente alcançando aí outras cidades, né? Levando um conteúdo tão bacana, porque eu digo uma coisa. Não é porque você está falando que você é daqui, não. Mas pode fazer uma análise aí. A gente tem conteúdo para tudo, para todos os horários. A gente fala de tudo aqui. Nós somos, no meu caso, do Espaço Gourmet, nós somos pioneiros, né? Eu tenho 13 anos de programa que trabalho com jornalismo gastronômico. Então, assim, eu fui pioneira, a Rede Meio Norte também, que apostou no projeto, foi pioneira. E a gente tem, assim, uma variedade hoje que não deixa a desejar a nenhuma emissora a nível nacional, né? Você citou no começo o Paulo Guimarães. Vou só citar aqui, tem uma curiosidade dentro do livro. Do livro? A respeito de como a emissora mudou para Teresina. Aham, tem. Era Timon, né? Antes era TV Timon. TV Timon, com o pai dele. Ela surgiu em 1985, a emissora. E no ano de 1994, ocorreu um show do Roberto, e ocorreu um show do Roberto Carlos aqui em Teresina. E o Johnny que me contou essa história, eu coloquei no livro. Você colocou aqui, eu vou ler, eu vou degustar aqui esse livro todo. E o que que acontece? No dia, o verdão simplesmente desabou. Desabou, eu lembro. No dia. Lembro demais, demais, demais. A torre da Rede Meio Norte caiu nesse dia. E eles transmitiram por micro-ondas lá de Timon para a estrutura que já estava montada aqui em Teresina. E ficou a partir daí, ainda funcionou como TV Timon por um ano. E em 1995, quando houve a inauguração, e aí a outra curiosidade do nome Rede Meio Norte, do nome Meio Norte. Meio Norte. Porque antes era TV Timon. TV Timon, era. E durante a inauguração, disse quem me contou, foi o Johnny. Durante a inauguração, estava o ex-presidente José Sarney, nessa inauguração, ele adentrou as instalações. E lá ele começou a fazer um discurso, exaltando a Rede Meio Norte no contexto do Meio Norte do Brasil. Do Brasil, que é o nosso slogan, né? E o PG pegou esse nome, né? Exaltando a emissora que estava surgindo, e ele disse, no Meio Norte do Brasil. E aí o PG pegou. Ele sempre perspicaz, inteligente. E é agora que nós vamos transformar em Meio Norte. Em Meio Norte, olha aí. E depois, Rede Meio Norte, em 2011, quando ela se desliga da TV Bandeirantes, transformando-se em uma emissora regional.